O que é o Senhor? 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 O Senhor? O Senhor? O que é o Senhor? O Senhor? O que é o Senhor? O Senhor? O que é o Senhor? O Senhor? O Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? O Senhor? O Senhor? O que é o Senhor? O Senhor? O Senhor? O Senhor? O que é o Senhor? 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 O Senhor?